Música Caros alunos e alunas, bem-vindos à aula de matemática da quarta classe. Na aula de hoje, vamos aprender procedimento escrito da divisão com divisor de um dígito. Por exemplo, vamos fazer uma pequena revisão das aulas anteriores. 45 a dividir por 3, pode efetuar 45 a dividir por 3 igual a 30 a dividir por 3, mais 15 a dividir por 3 igual a 10, mais 5 igual a 15. 45 a dividir por 3 igual a 15, porque 15 vezes 3 igual a 45. Para calcular 125 a dividir por 5, pode efetuar 125 a dividir por 5 igual a 100 a dividir por 5, mais 25 a dividir por 5 igual a 20 mais 5 igual a 25. 125 a dividir por 5 igual a 25, porque 25 vezes 5 igual a 125. Vamos resolver 180 a dividir por 3. Faz. Primeiro passo. Para calcular 54 a dividir por 6, pode efetuar. Primeiro passo. 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 Segundo passo. Acrescenta-se 3 zeros no quociente. Logo, 54 mil a dividir por 6 igual a 9 mil. Agora, vamos resolver um problema. O João comprou 81 mudas de cajoiros para plantar em 3 filas. Para que cada fila tenha o mesmo número de cajoiros, quantos deve ter cada fila? Vamos calcular. 81 a dividir por 3. Primeiro. Divide-se as dezenas. 81 a dividir por 3. Pensa. 8 a dividir por 3 igual a 8 é maior que 3 vezes 2 igual a 6. 8 é menor que 3 vezes 3 igual a 9. Logo, 8 a dividir por 3 igual a 2. 2 vezes 3 igual a 6. 8 menos 6 igual a 2. 21 a dividir por 3 igual a... 21 é maior que 3 vezes 6 igual a 18. 21 igual a 3 vezes 7. 21 menos 21 igual a 0. Logo, aqui vamos colocar o 7. 7 vezes 3 igual a 21. 21 menos 21 igual a 0. A resposta é... Cada fila terá 27 cajueiros. Vamos fazer a prova. 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2 igual a 8. Vamos resolver mais um problema. Um avicultor recolheu 294 ovos das suas galinhas e pretende embalá-los em favos de 6 ovos. Quantos favos serão necessários? Vamos resolver. 294 a dividir por 6. 294 a dividir por 6. Primeiro, vamos pensar. 2 é menor que 6, por isso, começa-se com 29. 29 a dividir por 6. Quanto é? 29 é maior que 6 vezes 4 igual a 24. 29 é menor que 6 vezes 5 igual a 30. Logo, vamos colocar 4. 4 vezes 6 igual a 24. 29 menos 24 igual a 5. Baixa o 4. 54 a dividir por 6 igual a 9. 9 vezes 6 igual a 54. 54 menos 54 igual a 0. A nossa resposta é serão necessários 49 favos de 6 ovos. Vamos fazer a prova. 49 vezes 6. 6 vezes 9 igual a 54 vai 5. 6 vezes 4 igual a 24 mais 5, 29. O resultado é 294. Ainda vamos resolver mais um problema. Um distrito recebeu 1.436 carteiras para distribuir por 6 escolas primárias. Quantas carteiras recebeu cada escola? Vamos calcular. 1.436 a dividir por 6. Vamos pensar. 1 é menor que 6, por isso, começa-se com 14. 14. 14 a dividir por 6, quanto é? 14 é maior que 6 vezes 2, que é igual a 12. 14 é menor que 6 vezes 3, que é igual a 18. Logo, vamos colocar o 2. 2 vezes 6 igual a 12. 14 menos 12 igual a 2. Neste caso, baixa o 3. Vamos ter 23. 23 a dividir por 6, quanto é? 23 é maior que 6 vezes 3, que é igual a 18. 23 é menor que 6, vezes 4, que é igual a 24. Logo, vamos colocar o 3. 3 vezes 6 é igual a 18. 23 menos 18 é igual a 5. Baixa o 6. Teremos 56. 56 a dividir por 6, quanto é? Vamos pensar. 56 é maior que 6 vezes 9, que é igual a 54. 56 é menor que 6 vezes 10, que é igual a 60. Logo, vamos ter o 9. 9 vezes 6 é igual a 54. 56 menos 54 é igual a 2. A nossa resposta é que cada escola primária recebeu 239 carteiras. Vamos fazer a prova. 239 vezes 6. 6 vezes 9 é igual a 54. Vai 5. 6 vezes 3 é igual a 18. Mais 5, vamos ter 23. Vai 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Mais 2 é igual a 14. Então, vamos ter 1434 mais o 2, que restou ali. E vamos somando. Vamos ter 6, 3, 4, 1. 1. 1436 carteiras. Vamos para a atividade. Vamos calcular de forma vertical e depois vamos fazer a prova. A linha A. 284 a dividir por 4. 284 a dividir por 4. Vamos ter 28 a dividir por 4. Vai ser 7. 7 vezes 4 é igual a 28. 28 menos 28 é igual a 0. Baixa o 4. 4 a dividir por 4 vai ser igual a 1. 1 vezes 4 é igual a 4. 4 menos 4 é igual a 0. Vamos fazer a nossa prova. 71 vezes 4. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 7 é igual a 28. Vamos para a linha B. 7.072 a dividir por 5. Vamos ter 7 a dividir por 5. Igual a 1. 1 vezes 5 é igual a 5. 7 menos 5 é igual a 2. Baixa o 0. 20 a dividir por 5 é igual a 4. 4 vezes 5 é igual a 20. 20 menos 20 é igual a 0. Baixa o 7. 7 a dividir por 5 é igual a 1. 1 vezes 5 é igual a 5. 7 menos 5 é igual a 2. Baixa o 2. 22 a dividir por 5 é igual a 4. 4 vezes 5 é igual a 20. 22 menos 20 é igual a 2. Vamos fazer a nossa prova. 1.414 vezes 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Vai 2. 5 vezes 1 é igual a 5 mais 2. 7. 5 vezes 4 é igual a 20. Vai 2. 5 vezes 1 é igual a 5 mais 2. 7. 7.070 mais 2. O nosso 2 que ficou aqui. Então, vamos somar 2 mais 0. 2. E vamos ter 7. Vamos ter 0. Vamos ter 7. 7.072. Passemos para a atividade. Um grupo de 594 alunos de uma escola foi visitar a biblioteca. Por falta de livros, para todos os alunos, estes foram divididos em grupos de 6. Quantos grupos foram formados? Vamos ter 594 a dividir por 6. 59 a dividir por 6 é igual a 9. 9 vezes 6 é igual a 54. 59 menos 54 é igual a 5. Baixa 4. 54 a dividir por 6 é igual a 9. 9 vezes 6 é igual a 54. 54 menos 54 é igual a 0. Vamos fazer a nossa prova. 99 vezes 6. 6 vezes 9 é igual a 54. 54 vai 5. 6 vezes 9 é igual a 54. 54 mais 5 é igual a 59. A resposta. Foram formados 99 grupos de alunos. Chegamos ao fim da nossa aula. Na aula de hoje nós aprendemos o procedimento escrito da divisão com divisor de um dígito. Para a consolidação da nossa aula de hoje, vamos consultar o livro de matemática da quarta classe. Estamos agradecidos. Até a próxima.